Oi gente, eu sou Manuela Pereira, doutora em Ciência Política pela UFPE e estou aqui para apresentar para vocês a série de vídeos sobre o programa Jovem Líderes. E hoje a gente vai começar falando sobre democracia e liberalismo. Todo mundo discute hoje sobre o que é democracia, o que é que deveria ser melhor conceituado como democracia. Esse conceito vem lá da Grécia Antiga, muito antes de Cristo nascer, era um tipo de governo em que todos os homens gregos, não escravos, participavam de todas as decisões políticas. Esse sistema só era possível porque cada país era conhecido como cidade-estado e tinha uma população muito pequena. Com o passar do tempo essa população cresceu e aí hoje tem os estados-nações que a gente conhece. Então imagina um país como a Índia com um bilhão de pessoas decidir quantos caminhos de lixo deveriam passar pelas ruas. Seria um caos e provavelmente não chegaria a solução nenhuma. Então a democracia por si só não consegue dar conta. Foi a partir desse tipo de complexidade que a democracia teve sua primeira união, seu primeiro casamento, que foi o sistema representativo. A partir de então os estados foram ficando mais complexos e mais populosos e aí os indivíduos passaram a escolher seus representantes que iriam tomar as decisões que eram melhores para os seus eleitores. Esse casamento entre democracia e sistema representativo dura até hoje em várias partes do mundo. Mas além da representação, a democracia também se uniu com outro ente bem antagônico que é justamente o liberalismo. Se por um lado a democracia possui em sua essência a ideia de atribuir todos o poder, o liberalismo vai levar a questão individual para cada ser humano. Então na sua essência ele defende os interesses intrínsecos de cada indivíduo, bem como a capacidade e a intenção de fazer com que todos os cidadãos tenham o direito de participar direto e indiretamente das decisões coletivas. Mas como é que a gente pode ser liberal na economia e conservador nos costumes? Isso faz sentido? De cara não faz sentido nenhum. Mas se você olhar direitinho, os indivíduos possuem preferências diversas sobre assuntos diversos na vida. Então em essência quando alguém se identifica como conservador, ele vai estar pensando sobre o conservadorismo em termos de estrutura familiar, a criação dos filhos, a interpretação da Bíblia. E aí esse conservadorismo é sobre questões pessoais, do cotidiano, da vida pessoal. Então por exemplo, Maria pode ser contra o aborto, contra a descriminalização das drogas, contra o casamento homoafetivo, mas por outro lado ela pode ter, devido a uma experiência da economia brasileira, o histórico, ela pode ser favorável a que o papel reduza o Estado, o Estado reduza a sua interferência na economia. Então a gente pode perceber que conservadores e liberais, eles têm esse dissenso, mas possuem um consenso em relação ao papel do Estado na economia. Mas em questões de temas polêmicos e que são em relação à tradição da sociedade, eles são diversos. Então esse tema é um pouco complexo, mas a gente pode perceber que a realidade, ela mostra que todo mundo tem interesses diferentes e que em um certo ponto faz sentido. Obrigada por terem assistido, mandem dúvidas nos comentários e até a próxima.